O Itadori já conseguiu separar o Megumi e o Sukuna. Basicamente, no capítulo 264, quando o Itadori expandiu o seu domínio, um pouquinho antes foi explicado pra gente como o Itadori teve um domínio sobre técnicas de barreira pra conseguir expandir esse domínio. E teve um treino com o Kusakabe e também lembrou de algumas coisas que o Satoru Gojo disse pra ele lá no início da obra. Não, ironicamente, o que o Itadori lembrou do Gojo era como ter um acerto garantido dentro da sua expansão de domínio. Basicamente, se você imbuir uma técnica amaldiçoada dentro do seu domínio, dentro da sua expansão, essa técnica amaldiçoada vai virar um acerto garantido. Ou seja, qual que é a técnica amaldiçoada que o Itadori tá utilizando agora pra atacar o Sukuna? Os seus cortes que afetam a alma dele. Então, muito provavelmente, no momento em que o Itadori expandiu o seu domínio, ele utilizou esse corte, conseguiu separar o Sukuna do Megumi, porque, querendo ou não, foi um acerto garantido. E talvez isso explique o porquê do Sukuna estar na sua versão dentro do corpo do Itadori e na própria expansão do Yuji. Porque o Yuji já tinha um dedo do Sukuna selado dentro dele, então, querendo ou não, é como se um pedaço da alma dele nunca tivesse se separado do protagonista e também porque ele não tem outro corpo pra manter a sua alma, justamente porque a alma dele foi separada da alma do Megumi. E aí